Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Arquivo demonstrativo As vozes escondidas nesse demonstrativo não fazem parte do playback Arquivo demonstrativo Quando chum tinha, cheira docinha, safadinha, gente, vai daqui pra mim Arquivo demonstrativo Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Canal do playback 1 Whatsapp 989-8494-6909 Cochuzinho, safadinho, a gente vai até de manhã Arquivo demonstrativo Arquivo demonstrativo O DJ do bloco e o botando vai até de manhã Arquivo demonstrativo 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 Obrigado.